Eu nunca fui desse tipo, tá ligado? Só que quem me acompanha, né, desde sempre assim, sabe que eu sempre fui e serei sincero no que eu falo, no que eu posto, no que eu sou assim. Só que depois que eu entrei nesse estágio de depressão, eu comecei a ter um, sabe o que é ódio? E não sou eu, tá? Eu tenho a coragem de falar o que muitas pessoas não têm, mas depois que eu entrei nesse estágio de depressão, de você ficar sozinho dentro do quarto, você não querer ver pessoas, a sua mente é uma batalha, você querer se matar, tá ligado? Porque para você esse é o único jeito, eu comecei a ter um ódio de pessoas que falam, procura Deus, vai para a igreja, tá ligado? Coloca Deus na sua vida que vai melhorar. Porra! Nem tudo se resolve com Deus. Essas pessoas parecem que tentam dizer que tudo se resolve com Deus. Então quando você sentir uma crise de depressão, tá ligado? Quando você, se acontecer algum acidente, quando você tiver um tumor, isso, aquilo, outro, por favor, não vai para médico, tá ligado? Não vai para hospitais. Não vai perturbar os médicos que estão lá. Chama a Deus. Porque para você, tudo se resolve com Ele. Puta que pariu, mano. Dá um ódio. Ai, João, vai perder mais um seguidor. Cara, eu não faço questão. Beleza? Tem muitos artistas por aí, tá ligado? Que são homofóbicos, que são preconceituosos, tá ligado? Que discriminam, que julgam. Só que eles fazem um triatinho, tá ligado? Um teatro. Porque a vida que eles têm de mordomia depende dos seguidores. Da mesma forma que eu quero ter, tá ligado? Eu quero evoluir de vida. Eu quero ter minha casa reformada. Eu quero ser feliz e tudo mais. Só que eu quero bater um milhão. Só que para isso eu preciso dos seguidores. Só que eu não vou ser uma pessoa, tá ligado? Fútil. Tratar tudo ali no pão de ló. Para ganhar. Ai, Deus, você é foda isso, aquilo, outro. Não, cara. As pessoas têm que me conhecer ao fundo. Como eu sou. Mas voltando ao assunto. Cara, quando você sentir alguma coisa, não vai encher o hospital. Procura Deus. Eu tenho um ódio das pessoas, assim, cara. Eu não sei, tá ligado? Ai, depressão é falta de Deus. Puta que pariu, mano. Dá vontade de você desejar que essa pessoa tenha uma depressão no estágio mais avançado. Só para você chegar para ela e falar assim. Agora procura Deus. Porra, tem pessoas. Minha família, tanto de parte de pai como de mãe, são todos da igreja. São todos da Assembleia, é do Retetel, tá lá. E são oito anos que nenhum desses FDP procurou eu e meu pai. Tudo o que eu conquistei, eu tenho conquistado, mesmo que seja de pouco em pouco, eu fui atrás. Quem me ajudou quando eu comecei nesse estágio de depressão de querer me matar e tudo mais, foi uma amiga daqui de Ferraz. E ela é da Umbanda. Coisas de que quando eu fui para a igreja, tá ligado? Antigamente, quando eu me maquiava, eu passava a base e pó, tá ligado? Que eu me cuidava. No primeiro dia quando eu pisei na igreja daqui de Ferraz, o cara chegou para mim e falou assim, para de se maquiar porque isso não é coisa de homem. E eu fiquei assim, ó. Porra, a primeira vez que eu entrei na igreja, o cara já fala umas coisas dessas, mano. Sabe? Ai, falar de Deus, você acreditar é fácil. O difícil é você fazer a vontade dele. Tem pessoas que melhoraram da depressão, de suas crises, indo para Macumba, fumando uma maconha. Eu mesmo, eu fico bem quando eu faço sexo. Quando eu vou e eu me sinto desejado, tá ligado? Ali eu quero mostrar do que eu sou capaz de satisfazer aquela mulher. E quanto mais eu fizer, mais eu vou querer. Hoje em dia, ai de você se você não aceitar Deus ou você não ter o mesmo ponto de vista que as pessoas têm. Ai de você. As pessoas falam de Deus, só que se você falar eu não acredito em Deus, eu não preciso de Deus. Essas pessoas que falam de Deus, a maioria é você não precisa agora, mas um dia você vai precisar. Você fala isso agora. E isso, ah, ele morreu por você. Você tem que reconhecer isso, aquilo, o outro. As pessoas falam de Deus, mas só que se você não aceitar o ponto de vista que elas têm, elas desejam um mal para você. porque elas querem que você aceite Deus. Mas só que, mano, nem todo mundo tem que aceitar. Nem todo mundo vai para a igreja, nem todo mundo aceita Deus. Tem pessoas que não acreditam, tem pessoas que acreditam, tem pessoas que melhoraram com a depressão, tem pessoas que não. Pastores estão ali, tá ligado? Com depressão tem o padre, que ele tem depressão. O padre Marcel Rossi, o outro padre lá que eu esqueci, que ele é bonito, apresentável, de aparência, tá ligado? Eles têm depressão e eles têm Deus com eles. Porra, mano! É muito foda quando você fala assim, cara, eu estou com depressão, estou com surto, eu quero matar o meu pai e depois eu. Tá ligado? Aí, eu estou surtado e tudo mais. Procura Deus. Vai para a igreja. Coloca Deus na sua vida que tudo vai melhorar. Porra, não é assim. Mas não adianta eu falar isso, tá ligado? Porque sempre vai ter uma pessoa ignorante que vai falar que tudo se resolve com Deus. Mas não é. Tem pessoas que melhoraram de vida na Macumba, na Umbanda e em uma outra religião, tá ligado? Tem várias religiões. Você não é obrigado a aceitar Deus. Eu falo o que eu penso. E eu quero que as pessoas gostem de mim pelo que eu sou. Como eu sempre falo, pela essência que eu tenho como pessoa. Eu estudo muito teologia, ateísmo, tá ligado? Mano, a melhor coisa da vida é você estudar. Porque você não fica ignorante. Sabe? Você tem ponto de vista. Você tem argumentos melhores. Você... É quando eu falo que... Mano, é raro eu encontrar alguém que seja intenso e interessante como eu sou. Porque é raro. Cara, é quando eu encontro alguém. Quando eu posso falar de deuses. Sabe? De ateísmo. De pessoas que melhoraram de vida. Quando colocaram foco e tudo mais. E ter isso, aquilo outro, tá ligado? Espíritos. Mano. Cara, eu vejo o quanto aquela pessoa é interessante. Sabe? Porque ela está ali. Se dedicando a aprender mais e mais. Sabe? É... Valorizam mais um jogador de futebol do que um professor. Sabe? É... É... É meio foda isso. Eu vejo vídeos do Cortella, do Leandro Karnal. Eles têm uma filosofia de vida grandiosa. Pra mim. Eu acho. Só que... Mano. É foda isso. Não é ser ignorante. Não é desmerecer as pessoas. Tá ligado? Cada um é cada um. Se você melhorou da depressão de vida colocando Deus na sua vida. Parabéns. Só que você tem que entender que cada um é cada um. Nem tudo o que foi ou é bom pra você vai ser pra mim ou pra outra pessoa. Ah, de eu perder os seguidores. Eu tô deixando de seguir. Isso e tudo mais. Eu não faço questão. Eu determinei que eu vou bater um milhão. Eu vou ser o cara foda que eu almejo tanto na minha vida. E não vai ser um ou outro que parando de me seguir vai me fazer desistir desse meu sonho. Tá ligado? O Brasil tem 208, 209 milhões de habitantes. No mundo são bilhões de pessoas. Eu determinei que eu vou bater. E eu vou bater esse milhão. E vai ser sendo o Joe que eu sou. Sem máscara nenhuma. Falando o que eu acho. Deixo de achar. O que eu gosto. O que eu não gosto. Sabe? Eu respeito a opinião das outras pessoas. E eu quero que as outras respeitem a minha. Só que eu entendo que... Não vai ser assim. Mas quem me segue tem que gostar do jeito que eu sou. Depressão não é falta de Deus. Sabe? Depressão... É meio foda falar sobre isso. Mas é isso. Entenda. Sabe? Para de respeitar. E... Pergunte para as pessoas que têm depressão. O que elas faziam antigamente. O que faziam. Elas se sentirem bem. Vivas. Se era fumar maconha. Se era beber. Se era ir para macumba. Umbanda. Se era para a igreja. Se era Deus. Se era o sexo. Pergunte. Não fala logo de cara. Coloca Deus na sua vida. Porque isso não vai adiantar. Vai fazer com que as pessoas sintam ódio. E como eu. Eu já senti vontade de me afastar. Literalmente. Da igreja. E de Deus. Porque nem tudo se resolve com Ele. Tem várias maneiras. A minha. Aos sexos. Isso me faz me sentir vivo. De querer mais e mais. Eu sou ali feliz. Para outra pessoa pode ser Deus. Ou não. Entenda. Mais. Estude mais. Não seja uma pessoa ignorante. Não trate uma coisa tão séria. Que neste momento que vocês estão vendo meu vídeo. Alguém está se matando. Sabe. Tão sério. Como. Só falar. Procura Deus. Porque na vida. Nem tudo é Ele. Da mesma forma. Que nem tudo é o diabo. É isso. E. Uma a um milhão.